Como dizer em inglês, durma bem, bons sonhos. Sleep well, sleep well, sleep well. Sleep well é bem literal. Durma bem. Sleep, sleep é dormir. Então, quando nós dizemos sleep, nós estamos desejando, né? Durma. Porque o inglês não tem muitas conjugações. Então, no presente, para dizer durmo, é I sleep. I sleep, você dorme, you sleep. Quando não tem nenhum sujeito, nenhum pronome, nenhuma pessoa aqui na frente, então nós estamos dizendo que a pessoa faça aquela ação. Ou nós estamos fazendo um pedido, ou dando uma ordem, ou desejando para a pessoa. Sleep well, sleep well. Durma bem. Mas tem outras formas, né? Outras formas aí menos literais. Mas para dizer bons sonhos, já não é literal. Não se usa a palavra bom. Não pode falar good dreams. Good dreams. Bons sonhos. Mas, em geral, eles dizem... Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Eles usam a palavra sweet no lugar de bom, que é doce. Doces sonhos, literalmente. Para dizer bons sonhos. Sweet dreams. Sweet dreams. E nós temos uma segunda forma de dizer durma bem. Que não é literal, não é sleep well, mas é com a palavra tight. Tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Durma bem. Sleep tight. Muito comum. Muito utilizado. Sleep tight. Tight. Em outros contextos, significa apertado. Justo. Nós estamos falando de uma roupa. Tight. A tight schedule. Que a pessoa tem uma agenda apertada. Um dia muito corrido. A tight schedule. Então, tight tem essa ideia de justo, apertado. E se usa nessa expressão. Sleep tight. Eu associo aos olhos, né? Bem apertados. Dormir bem. Os olhos bem fechados. Um sono tranquilo. Um sono contínuo. Sleep tight. 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 Aqui vocês percebem que o GH é completamente mudo. Tight. Tight. I com som I. E o T no final é bem sutil. Tight. Tight. Não é tight. 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 Ponta da língua tocando os dentes superiores, né? A parte de trás dos dentes superiores. Tight. Sleep tight. Tight. Durma bem. GH em inglês muitas vezes é mudo. Por exemplo, good night. Good night. É muito comum dizer good night, sleep tight. Dizer dessas duas frases juntas. Uma seguida da outra. Good night. Sleep tight. Good night. Sleep tight. Até rima. Já em outras palavras, o GH tem som de F. Então, isso também pode acontecer. GH com som de F. Nós temos a palavra enough, que é bastante, suficiente. Tough. T-O-U-G-H. Tough. Que algo é duro, difícil. Então, lembrando que nós sempre temos que aprender uma língua ouvindo. Só assim nós vamos saber quando uma letra tem som ou não, quando ela é muda, quando os sons se conectam, que som vai ter a vogal, né? No próprio português. Se você vai para a escola e aprende que a letra A tem o som A, e você não escutasse a palavra cama, você nunca tivesse ouvido ninguém pronunciar essa palavra. E você fosse ler, você ia dizer cama. Cama. Então, aí prova a importância de ouvir. Tanto quando as crianças estão se alfabetizando e elas têm certa dificuldade em escrever cama, elas ficam pensando que som é o cama. Então, a mesma coisa no inglês. Você tem que ouvir para aprender a pronúncia e associar o som que você escuta com a forma como ela é representada na escrita. Porque são duas línguas diferentes. Língua falada, língua escrita, língua oral e a linguagem escrita, né? Então, sempre aguçando muito os ouvidos. E aqui eu trouxe uma curiosidade, né? Que eles costumam dizer, good night, sleep tight, don't let the bad bugs bite. É uma brincadeira, um trocadilho, uma expressão, enfim. Não deixe os percevejos picarem. Não faz muito sentido, né? Mas é só... É porque ele dá uma risadinha. É cômico mesmo. É bem humorado. Uma forma bem humorada de dizer boa noite, durma bem. E através de uma rima, desse verso, dessa rima, don't let the bad bugs bite. Traduzindo fica muito estranho, mas na sonoridade do inglês a gente consegue perceber a graciosidade dele, né? Então, don't let the bad bugs bite. Don't let the bad bugs bite. Não deixe os percevejos picarem, morderem. Bite é morder. Se é usado quando se fala de cães, cachorros que mordem, bite. É picar, né? Bite. Quando se fala de uma cobra, por exemplo. Bite. Já picar um mosquito, já se fala sting. Sting. S-T-I-N-G. Tem essas duas palavras pra dizer picar. E nós temos bite com o sentido de roer. Roer as unhas. Don't bite your nails. Don't bite your nails. Então, não arroa as unhas. E aqui, o let, que é deixar. Pra ficar na negativa, não deixe, nós utilizamos o don't. Don't, que numa frase é muito comum eles não pronunciarem o T. Fica don't. Don't. Don't let the bad bugs bite. A palavra bad bugs, que são os percevejos, ela é um substantivo composto de outras duas palavras. Bad, que é cama, e bugs, que são insetos. Então, os insetos da cama, os percevejos. Bad bugs. Bad bugs bite. Aqui tem ele dito completo. Aqui ela diz alright, em vez de good night. Mas é muito comum dizer alright ou então good night. Alright, porque os dois rimam. E aqui é outro exemplo de GH mudo. Bright, night, tight. Alright, tudo certo, tudo bem. Sleep tight. Durma bem. Don't let the bad bugs bite. Não deixe os percevejos picarem, morder. Não deixe osmadeeis. Ok? Se惡假. Não deixe os Não deixe uns mal lembr podr. Boa, boa hora. Boa, boa hora. Tchau, tchau.